Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Peter e hoje eu estou aqui com mais um vídeo. E bom pessoal, dessa vez é um vídeo o tanto especial. Eu sei que literalmente, provavelmente nenhum de vocês aí sabem sobre essa U que tá aí na thumb e no título do vídeo, mas tem uma razão muito específica pra ela. Bom, basicamente esse vídeo é um especial por causa de um evento no servidor do Void. Exatamente, como assim servidor do Void? Bom, já vou aproveitar a chance pra fazer uma divulgação. Pessoal, eu tô em um novo projeto do Discord. E esse projeto basicamente consiste em um servidor que tende a unir a comunidade de Undertale. A gente quer reunir pessoas que são fãs de Undertale e tem vários criadores de conteúdo lá. Tem eu, tem o Error Suns, tem o LF. A gente tá lá e todo mundo fazendo uma parceria por um lugar melhor. Além disso, tem projetos como Wikipedias de Undertale, traduções de comics e por aí vai. E ainda assim, futuramente, projetos mais ambiciosos ainda. É um lugar muito bom e a Steph tá trabalhando bastante pra fazer um lugar cada vez melhor pra vocês. E aí a gente entra nesse vídeo, que recentemente teve um evento em que o vencedor de um quiz que fizeram sobre mim, conseguiu decidir o tema do próximo vídeo. E a vencedora foi a The Hat Girl Alice, que é basicamente uma amiga minha que por sinal tá me ajudando na minha U. Inclusive vão ter novidades da minha U. E bom, pra isso, já que ela venceu o evento, ela escolheu uma U o tanto específica, que se chama o Conselho. E afinal de contas, o que é o Conselho? Bom, o Conselho é basicamente um multiverso alternativo, que consiste em ser uma versão rebutada e perfeccionada do que é o confuso e vasto multiverso clássico de Undertale. Exatamente. A ideia surgiu do Mr. Void e ganhou muito apoio de mim e principalmente da The Hat Girl Alice, que fez várias das artes e deu várias das ideias. E também teve um pouco de participação do Jão Jota e do Oxi, todas essas são pessoas que estão no servidor, por sinal. E basicamente o projeto consiste em fazer um reboot do multiverso de Undertale, criando um novo multiverso com regras e uma ordem. E principalmente um Conselho Multiversal que rege as regras desse lugar, que rege a paz e a ordem e a organização desse lugar. É literalmente o próprio Ordem e Progresso. Bom pessoal, agora vamos falar sobre especificamente o que é o Conselho. O Conselho é basicamente uma família real que mantém a ordem no multiverso. Uma família quase que absolutista nesse multiverso. E no topo dela, nós temos a Alta Conselheira, que é literalmente a juíza do multiverso. E ela criou o que seriam seus filhos, ou melhor, os pilares. Que basicamente cada um tem uma função para manter o multiverso estável. Nesse multiverso, os personagens de Aus não podem sair de seu universo exatamente para manter a ordem. A não ser que eles tenham devida permissão de algum pilar ou sejam aliados de algum deles. E basicamente os pilares também não podem interferir diretamente nos acontecimentos das Aus. Até porque isso novamente afetaria a ordem do multiverso. Então que tal agora a gente não falar um pouquinho sobre os personagens do Conselho? Agora vamos falar um pouquinho sobre os próprios pilares, ou melhor, os personagens. No topo de tudo, a gente tem a Alta Conselheira. Ela é a juíza do multiverso e decide o que será feito para o bem dele. Ela literalmente é a absolutista disso tudo. Ela existiu desde o início do multiverso e ela teve que cuidar de tudo sozinha por um tempo. Mas para não continuar sendo assim, ela teve os pilares, que seriam quase que filhos para ela. E deu uma dádiva para cada um deles. Uma dádiva para eles organizarem e arrumarem o multiverso. Ela é sábia, calma e paciente. E além de tudo, ela é bem carinhosa com seus filhos. Mas não teme em machucar eles se for preciso. Ou seja, se fizer besteira, vai apanhar da mamãe. Falando mais dos pilares, a gente vai para o primeiro pilar da Conselheira, que é a criação. E sim, ela seria quase que uma variante do Ink, porém com a própria originalidade e por aí vai. A criação, como o próprio nome diz, está responsável por criar o universo e essa foi a dádiva que lhe foi dada, não me diga. E para isso, ela precisa estar sempre inspirada. Caso ela não esteja inspirada, o poder dela simplesmente não funciona. Porém, mesmo assim, por conta de estar sempre no pico de inspiração, a criação vai criando tudo de forma completamente degenerada. Sem limites e basicamente só fazendo o que lhe vem na inspiração da mesma. E logo, ela acaba sendo bem empolgada. Porém, às vezes, pode ser ignorante ou sem noção por conta disso. Ela também não gosta que digam que as criações dela são ruins e muito menos que a destruam. Bom, mas quem disse que a criação não tem limites? Na verdade, ela tem. E aí, nós temos o próximo pilar. Que é o controle. O controle, basicamente, faz questão de manter o multiverso em ordem. E sim, ele é basicamente uma contrapartida do Eiror também. Basicamente, por isso, ele destrói os universos que podem ser uma ameaça futura, sejam ruins ou simplesmente sejam incompletos. Basicamente, para não surgir nenhuma U que futuramente vá dar problemas ou que fique muito perigosa ou poderosa. Vamos supor que, do nada, em uma U, começa a surgir um Sans que está ficando onipotente e pode ser uma ameaça. O controle corta o mal pela raiz antes que se torne alguma coisa ruim. Ou seja, ele filtra as criações que a criação faz. Essa frase ficou meio repetitiva, né? Mas, enfim, ele é meio determinado e seu trabalho é bem importante para ele. Ele não dá exceções e ele não descansa, de forma alguma. Bem parecido com o Eiror. Mesmo que o Eiror tenha o chocolate dele, o undernovela e o antivoide. Sem o controle, não podemos dizer que o multiverso estaria em ordem. Na verdade, ele estaria em um completo caos. Bom, falando de mais um pilar, temos a paz. A paz seria, basicamente, a pessoa que cuida das rotas pacifistas. O pilar que cuida da natalidade, da vida, da harmonia. E não preciso nem falar de quem ele é uma contraparte, né? Claramente é do Dream. E, basicamente, os universos felizes existem só por causa dele. Ele vai cuidar da paz, das rotas pacifistas e por aí vai. E o trabalho dele é tentar fazer que os genocídios não aconteçam. Mesmo assim, a paz não é sentimental, por incrível que pareça. Não é o estereótipo de fofinho, pacífico, na verdade não. Ele é bem focado e ele seria um Carrier, por sinal. Ele não se engana por emoções e, por isso, prefere não a sentir. Exatamente para poder cumprir o trabalho dele da melhor forma possível. Depois disso, se a gente tem um Carrier, que é a paz, por que não tem um Ezreal, que é a calamidade? E aí nós temos o pilar da calamidade. Os universos precisam de equilíbrio. Nem tudo vai durar para sempre e a vida tem um fim. E para isso que serve a calamidade. Ela é responsável pelas rotas genocidas, pela morte e pelo fim do ciclo da vida. Infelizmente, pela natureza dos universos, ela acaba sendo responsável pela maioria das desgraças. Ela é uma criatura triste que vive em dor e é difícil falar, pois respirar machuca. Ela está em constante agonia e isso acaba inspirando ela a transportar essa agonia para os outros, para as rotas genocidas e por aí vai. Ou seja, nem tudo são flores. Depois disso, a gente também tem o Maestro, que seria basicamente uma variante do Metatom. Mesmo que não pareça tanto assim, né? Bom, todos os universos são guardados e organizados na grande sala dos arquivos do Maestro. Ele é quase que o guardião das AUs feitas pela criação. E ele assegura a segurança delas. E também ele cuida da trilha sonora do multiverso. Cara, como algo tão importante nunca foi pensado? Tipo, trilha sonora é algo tão essencial e eu nunca vi pelo menos um ser que cuida disso. E o Maestro, ele cuida. Basicamente, ele também pode alterar, apagar e escutar novamente os universos, assim como as músicas deles, basicamente. Ele provavelmente já salvou alguns universos de serem destruídos pelo controle. Afinal de contas, cara, quem não tem seus queridinhos, né? E por último, nós temos o tempo. O tempo seria basicamente o responsável pelas linhas do tempo. Nossa, quem diria? Não é como se os nomes não fossem super autodescritivos. Bom, cada decisão, cada passo, cada ramificação, tudo isso é cuidado pelo tempo. Exatamente pra não surgir nenhuma ramificação indesejada. O tempo pode ver o futuro e o passado, pode prever e trazer a melhor opção do futuro e por aí vai. Os poderes dele e os limites dele são misteriosos. E ainda assim, um pouco imprevisíveis. Ainda assim, cara, um universo alternativo pode surgir por uma simples decisão errada. E por isso que o tempo existe, pra cuidar disso. Inclusive, tem um conceito que ele teria quase que a própria AVT, que é tipo uma organização que cuida do tempo e, bom, faz questão de meio que deletar coisas ou ramificações que não sejam desejadas. E bom, e se eu dizer que você pode ser parte disso? Exatamente. O conselho, ele é um conceito livre, basicamente. Portanto, que você cumpra as regras dele, que é basicamente não criar as superpoderosas ou ameaças e, basicamente, fazer parte de todas essas regras e não querer mudar a história ou querer, basicamente, causar e mudar o conceito completamente. Caso você entre dentro desse conceito, respeite os pilares, alta conselheira e por aí vai, você pode, na verdade, criar sim seus universos que pertencem a esse vasto multiverso. E, por sinal, você pode criar ajudantes para os pilares, como, por exemplo, foi o caso da Annie Okami. A Annie é uma pessoa que trabalha criando multiversos e tudo mais e, dentre isso, ela tem um personagem chamado Rua, que ele é um poeta, ele é basicamente um guia da fé, digamos assim. E, em um determinado dia, quando ele estava andando pelo multiverso, levando as pessoas pelo bom caminho, basicamente, ele acabou deixando códigos para trás. E, dentre esses códigos, tá ligado? Ele, basicamente, acabou deixando um fragmento que cresceu e se tornou quase que um bebê da luz. Um clone dele, basicamente. E... só que ele era, basicamente, uma versão pequena, criança. E, bom, o controle não poderia deletar essa criança e nem tinha mais como eles tirarem ela do multiverso. Então, a ideia foi que, basicamente, essa criança teria sido acolhida pelo Paz, basicamente, e, talvez, até dado uma certa luz na vida dele, apesar de que, mesmo que o Paz cuide das rotas pacifistas, ele não é, lá, a pessoa mais feliz. Então, talvez, seria até aquele velho clichê de, tipo, o homem é muito amargo que encontra uma criança e começa a ficar muito feliz com ela. Bem The Last of Us, mesmo, ou várias outras coisas. Bom, pessoal, é, basicamente, essa uma ideia. É um conceito de, tipo, por exemplo, um assistente de um dos pilares. É, basicamente, isso. Mas, bom, pessoal, caso vocês queiram participar, o conceito tá no servidor, principalmente, e vocês podem dar suas ideias lá em seus universos ou até em outras coisas. Mas, é, basicamente, isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E, bom, é isso. Nos vemos no servidor ou no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí